Vou te dizer uma coisa, um dia, quando contarem a história do nosso tempo, todo mundo vai saber que um grupo de pessoas pegou em armas pra lutar contra a ditadura. Isso é importante, muito mais do que você pensa. Nem todo mundo se escondeu numa casa de boneca. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar. E vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está assessorada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Ano 60 no Brasil e mais de 500 mil indiciados, torturados, caçados e massacrados por motivos políticos. Não é conto de farda, é historinha de criança. É o demônio de farda, promovendo a matança. Aqui é face da morte, resgatando as lembranças. Esse passado sujo, escrito com sangue durante os anos de chuva. Os movimentos sociais, culturais. Trabalhadores, estudantes e mais artistas intelectuais. Todos correndo atrás da democratização, da cultura e educação. Pensando no futuro, foi implantada a lei de revessa de lucro. Durante a gestão do presidente João Goulart, discutiu-se amplamente a reforma agrariar. Tendo como referência as ligas camponesas, então, organizadas por Francisco Julião. Isso causou desespero da elite brasileira e capital estrangeiro. Se sentindo ameaçados, resolveram revidar. Implantando o terror da ditadura militar. E de cara demitiu 10 mil funcionários públicos. Prendeu 40 mil, destruiu 25 mil livros. Caçou os direitos políticos de 2.700 malditos e longentos. Sem respeitar a condição humana, mano. Bombas de gás, muitas armas, cavalos e espadas. Dessa forma começava a ditadura da farda. Pra se consolidar o poder, os militares malditos destruíram 13 partidos políticos. Criaram as leis de imprensa e segurança nacional. Mas ainda era pouco pros cavaleiros do mal. Sem respeitar a dignidade, destruíram os sindicatos. Jogaram a CGT na ilegalidade. Enquanto isso, a I-5 institucionalizava a desgraça. Os centros de morte e tortura é uma loucura realmente. Mas não pense que o povo não lutou. Porque o povo lutava através de passeatas de greve. Manifestações diversas acontecem. A UNE assume a vanguarda do protesto. O processo é mais que louco. Enquanto isso, no calabouço morre Edson Luiz. Seu sangue foi a chama que acendeu o pavio da passeata dos 100 mil. E na rua com cama, vem, vamos embora. Que esperaram saber. Surgem ramificações do PC. O partido comunista se liga nessa lista. MR8, Colina, Polof. VAR, Palmares, ALN e o POC. Entre outras. Fazendo dura resistência contra a ditadura. Assuntos a banco para financiar a luta revolucionária. A invasão de rádios para divulgação. De manifestos, sequestros de diplomatas. Para serem trocados por revolucionários. Enquanto pela eforacia, gol lá no México. Nas ruas do Brasil, o povo enfrentava o exército. Jovens idealistas, vendidos pela mídia com terroristas. Caçados, torturados, muitos deles pagaram pra vida. Vítimas da ira, que morreram pela pátria durante o massacre. Baixa ditadura, baixa ditadura, baixa ditadura, baixa ditadura, baixa ditadura. Em 74, ressurge as passeadas, as revs, os atos. Cada vez mais altos clamores. Donas de casas, estudantes junto com trabalhadores. Sindicatos e setores progressistas da igreja. Sem dar moleza, CNB, B, A, B e O, A, B valeu, UNE. Todos juntos contra a fome e as espadas na era da farda. Os abusos, as mortes, como Vladimir Zog. Jornalista de brilho, trabalhador. Manoel Fiel, fio. Coisa de louco, a luta pela amnistia. Vai ganhando um corpo, balançando a estrutura. O governo atuado já fala em abertura. Mas a elite se segura, sangue bom. Promove atentados a bomba contra a jornada de oposição. Personalidades e entidades bem bocadas. Não, tem mais jeito, tô acabando o regime da farda. Finalmente em 84, eles baixaram suas armas. Guardaram suas espadas, um civil assumiu. Mas muita gente que sumiu ainda não foi encontrada. Paradeiros a desventar, muitos mortos a enterrar. As armas frias derramaram sangue quente. Dessa gente, na gente, esse sangue na terra. Nunca mais se apaga. Essa ferida no peito do Brasil nunca mais será. Será que um dia a gente apura toda a sujeira que rolou nos porões da ditadura? A ditadura tem 48 horas para responder de público se aceita ou não a proposta. Este prazo não será prorrogado. E não hesitaremos em cumprir nossas promessas. Quem quer que permaneça torturando e matando nossos companheiros, é melhor que se preparem. Agora é olho por olho, dente por dente. Assinado, Ação Libertadora Nacional e Movimento Revolucionário 8 Outubro, MF8.